Música Galerinha tudo bem com vocês? Nós do canal vamos ver a história da gente Esperamos que com vocês esteja tudo bem Galera estou aqui Vamos ter um pinhão bebe aqui A latinha está lá Estou aqui na Incruzilhada aqui De Walferrais Aqui é porra da Cruz É E está começando a dar uma chuvinha Olha como é que está Vou sair aqui do carro Como é que está Aqui é a localidade Vazer da Cruz E Aqui vai para Walferrais Vai para Santa Cruz Estou esperando um camarada aqui Para pegar umas encomendas aqui Olha como é que está no Rueiro Está normal meu filho Santa Cruz do Piauí Piauizão Para lá está chovendo já Está chovendo Lá em Santa Cruz está chovendo também Na cidade E eu estou aqui Esse carro aqui E o outro que vai para E os cabos aqui Está chovendo aqui Olha como é que está Olha como é que está Lindo Valeu galera Isso aí Se inscreve no nosso canal Galera Ainda por aqui Pessoal Olha Que coisa linda Rapaz Deus é maravilhoso Olha essa chuva aqui Eu já vou embora Porque eu já caí Um pé d'água aqui Olha o Ferraz Santa Cruz Santa Cruz do Piauí Já caiu um pé d'água aqui Já está chovendo Já vou entrar Aqui dentro do carro Pronto Deixa eu ripar aqui O vidro aqui Do policiante Vamos embora Já recebi aqui Encomenda já E pena para que eu te quero Viu Bora lá Chama na garapa Chama porque É assim mesmo Rapaz Olha essa chuva Que está vindo aí Rapaz Deus É maravilhoso Viu Maravilhoso mesmo Vou ligar o bicho aqui Para Maravilhoso Jesus Cristo É maravilhoso Olha a sua bondade Olha Que coisa linda É um pessoal ali É o pessoal da feira Acho que meu pai vem ali Ai meu Outro carro aqui também Chuva está caindo Rapaz Olha que chuvona Eita menino Piarizão A liguei de pobre Rapaz É quando chove A liguei de pobre É quando chove É isso aí Rapaz Galerinha do bem Galera Não é Sendo chato Não é Tá querendo abusar Mas Essas coisas lindas Assim Você está vendo Eu sei que mora fora Olha essa Olha essa Esse novo Eirão aí Não tem Vai já correr Eu estou aqui Devagar Mas você já Puder deixar um like Aí para nós Viu Compartilhar com os amigos Isso aí E principal Acima de tudo É se inscrever no canal Se inscrever no nosso canal Para dar mais uma Para dar mais uma Uma fortalecida O engajamento No canal Viu E Comentar também É importante Galera Os comentários Críticas construtivas Também Eu estou apto Rapaz Agora está chovendo Olha lá Está mais nem vendo As críticas construtivas É bom também Galera Para a gente Melhorar o padrão Né Dos nossos conteúdos Mas Se você me segue De verdade aí Gosta dos nossos conteúdos É bom Você Não é bom É interessante Que você Me fortaleça Nos fortaleça Nós do canal Irvão Azevedo Fortaleça Para mais A gente ter Essa Força Para a gente Fazer conteúdo Viu E Está aí O agir de Deus Na vida de todos Né Porque quando Deus bota Manda Ele não manda Só para mim não Viu galera Ele manda para mim Para você Manda para todos aqueles Que estão aqui Que são filhos de Deus Tem uns que são filhos de Deus Mas não seguem Então é isso É de cada um Mas quando Deus manda Ele manda Não só para mim Mas manda para todos De forma em geral Eu acho que eu venho Essa daqui No lugar quente Que estava o Piauí Né E hoje E nessa tarde Está transformado Dessa forma Então Reforma aqui É um motivo de agradecimento Né pessoal Motivo de agradecimento Motivo de agradecer A Deus Pelas Pelas bênçãos Alcançadas Tá bom Pessoal Já encerrando aqui O vídeo Tá bom Se inscreva Em nosso canal Também tem o O Tik Tok Também Né Erivan Erivan Fortalecimento Tá ok E a chuva Tá chovendo Viu Chuva Tá chovendo Como diz aqui Né Tá caindo água Viu Aí água Muita água mesmo Olha lá Como é que tá É um cabalinho Numa moto Ali Viu Olha lá Acabando a moto Olha lá Acabando a moto Ali E é isso aí Galera Uma tarde Segunda-feira Uma chuva dessa Chuva boa Refresca mesmo Os criadores De animais Rapaz Bovinos Bode Cabra Criação Por Então esse momento É um momento De tanto de agradecimento Que O calorzinho Tava Consumindo Muitos bichos E a gente também Né Você pode se inscrever Pessoal aqui é a ladeira do corte Chama a ladeira do corte Porque eu não sei Né Mas a ladeira do corte Conheci desde quando eu era pequeno Quando eu morava aqui Quando eu vim pra cá Em 96 Eu conheci a ladeira do corte Tá bom E a chuva tá chovendo Como eu diria o povo A água tá caindo É assim mesmo Chuva forte Chuva boa Como eu diria o povo Antigamente a gente chamava Era chuva grossa Agora não Hoje já tá dizendo Chuva forte Chuva Chuva boa É isso aí pessoal Vocês tão vendo aí Como é que tá Santa Cruz do Piauí hoje Olha lá Que vocês não tão aqui mesmo Vocês não tão aqui Pra ver de fato A O clima né É Que tá aqui Não sei se no vídeo consegue ver Como eu tô vendo Ah eu acredito não Mas se você estivesse aqui Junto comigo Você iria ver Como é que tava aqui A A Santa Cruz do Piauí A Santinha de Açúcar Não faço só o cara Mel É Bonão Mel Chama E se inscreve Nosso canal Viu Nas nossas plataformas digitais Tá certo Aí o Carnaubalzão Aí ó Como é que tá Tá aparecendo Aquelas cruz de Santos Ó As cruz de Goiás Minas Gerais Não tem ó Só no vento Só nas Só nas Nas nuvens Nas neves Né É galera É um pouco É só Vai ficar um pouco Meio grande O vídeo Mas é isso aí Viu Eu quero plantar aqui Um pouco mais rápido Pra ver se eu consigo chegar Até em casa ali Vai ficar um pouco Grande o vídeo Mas é isso aí Você tem paciência Assista o vídeo Até o final Tá bom Eu vou filmar até Na passagem molhada Eu vou deslegar Tá certo Ó o Carnaubal aí Aí o Carnaubal agradece As plantas As flores As árvores Agradece Né Vê um carro ali Não sei se eu vou primeiro Eu vou primeiro Vai ter que esperar por eu Ah Esperou lá Valeu galera Esse é o vídeo Compartilha pra mais vídeo Valeu Vê um carro ali 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 Obrigado.